E aí Ai vou fazer seu point pro xota Mas xota cabe com eles Eu já na BDD Te deu break é bacia de tita fi O TM fi, o TM já entrou rasgando Já mano Poucas ideias, poucas ideias Poucas ideias, poucas ideias Oxi Já tomou logo uma capoeira fi Tomou logo uma capoeira, agora é poucas ideias Rapaziada Agora é poucas ideias Agora é poucas ideias Caraca, vocês viram a travada que eu dei família Já aconteceu contigo O búfalou isso Já, esse dia eu tava de gusse, eu não saia ult dele Não, e tipo assim Aí você, tu tipo, toma um susto Parece que você tá jogando a skill na vida real Tá ligado? Né? Depois você frieza nessa skin do Black aí Como ela é louca Ah, é um creme Vai bito louca mano Acho que é muito louca Tataruga, Tataruga, tô subindo A Shota corre moleque O Shota tá morrendo Ele vai atacar ai O Super Shota O Super Shota Aí é main fi O Shota tá gigante moleque Tataruga 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 O Haya tá batendo no mid Temos Tanto Trapando Melhor Melhor off meta pra subir de elo Eu vou saber, Kai Pra que você quer um off meta? Roger e Moskov Né? Posso estar no Roger hein? Se bem que não é off meta Roger é meta mesmo É, mas ele não é Na teoria ele não arranquece não É, sim Mas na prática Nossa, agora fodeu fi Ai morri O Shota tá gigante fi Olha lá Já matou quantos? Matou 4 já fi O bicho tá gigante Estocult aí qualquer coisa Pode juntar lá nele lá Se ele precisar lá Tá Super Shota Quando ele estiver jogando Vai Tem eu trabalho Alocard ainda é bom? É, é bom Ai cara, bloqueei o celular sem querer Estou subindo para a tartaruga Bom ele é, né mano O like rapaziada, não esquece o like rapaziada Já bateu a meta aí, eu cheguei já deixando o like Ai rapaziada Essa daqui Oi, 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 escutando? Oi, estou escutando Finalmente, cara Finalmente, né mano, dificuldade, né Olha eu morrendo aqui, vocês Vou embora, partiu Super tem Eu vou morrer Vou morrer, puta merda Corre do verde Ai, meu papelão E aí, como vocês estão tranquilos? Claro, mano E essa voz de puber que loucou, mano Fora, rapaz Vem tão aqui nas costas Essa voz de que tem um bigodinho fininho Acabei de cair quark, ele me afundou de leor, mas já Fala paciência, né Stefan, fazer o que? Se ele ganhasse, virava vídeo, mano Paciência Será que eu tô com o TM de onde? De Nova Iguaçu, ele é Já gostou, perto do hospital da posse, mano O Xota vai morrer Tá distraído ali O TM Oi Qual o lado bom de ser gay, mano? Qual o lado bom o quê? De ser gay Oxi, mano Sério não? Não sei não, mano Eu tô perguntando pro pessoal aí se eles sabem O TM, você vê, pira aí, né O TM falou que não tem lado bom, não, mano Sei lá, não? Cara, é homofóbico, esse lado não é homofóbico Qual o lado bom, Fala aí? Eu não sei, tem que perguntar Ah, eu sei que você era gay, você não é não? Não, sou não Ah, morri aqui, mas no TM, Angela Ih, tem o T no, tem o Dart Mano, que mané o T no Pior herói Pior herói Ele levou a Toi lá, mano Ele ia morrer Caiu e o Balbon de Topferno Mas o Dart tá forte, pô Quatro anos, não tinha visto Quantos anos o Xota tem, mano? Você tem 20, você falou? Fazer 20 em julho, mano Aí, ô Loken, que dia, quer dizer 25 Olha, mano, eu faço dia 22, mano O Xota é de leão, não, né? Sou, sou Olha, mano, o Xota é de leão, mano Aí sim, mano Nós somos os melhores cavaleiros de ouro, mano Aí, ó Mas é de leão, vocês não são Vai, Xota, vai, Xota, vai Ah, os caras dão mais louco, velho Xota, pega eles O Xota tem 20 anos com essa vozinha de 14, né, mano? Ele falou que algumas coisas dele são muito pequenas Não tem a minha voz, filha, colo Ele falou que o Bilodo, ele é pequeno Tá crescendo ainda O TM Oi Qual o lado bom pra você ir, mano? Não sei, ó Tá bom Ah, mano Seu, tem uma voz de 14, o arco, então Ah, mano Ah, mano Ah, aí é foda Oh, louco, mano Já clipa aí, mano Olha o Xota, afinetando o arco, mano Oh, louco, mano Só porque eu não quero falar assim Mas é porque eu só tenho um ovo, pô O outro quebrou É porque eu não posso ter uma vozinha, mano O TM O TM tá concentrado, mano Ele joga trihard É, mano O TM tá trihard, filho Tá do lado eu não sei o que ele é, mano Não sei, não Ah Caracolzinho O que é isso? Podia render logo, né? Que beliquei vida é jogo, pô. Acho que os caras estão aí de slide aí, né? Aqui, ó. Também. E aí, Johnny? Você só tem um ovo também? Tem problema nenhum? Ô, louco. Mano, ovo. Será que é dois, né, não? Ficar atrapalhando a cueca? Não atrapalha espaçar a cueca, não? Pro TM. Oi. Tudo bem, mano? Você tá caladão por quê, véi? Bateu a depressão, você não gostou do... 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 Chota, não? É que ele tem voz de adolescência, você não gosta de adolescente, né? Ui. Vai, TM. Você é o Super TM, mano. Acredita, vai, vai, mano. Vai, TM. Vai. Vai. Nossa, TM. Poxa vida. Não. Caralho. Quase. Quase. É, os caras ficam na capa da Gaia. Obrigado, Atacante, pelo follow, mano. Tamo junto. O TM, você não gosta de adolescente, não? Não. Também tem paciência, não, mano. Vem com sua adulta, hein? Só de ouvir essa vozinha. Não dá vontade de dar um socão nele, mano? Hum. Só de ouvir essa vozinha de... de adolescente dele, mano. Serão só um socão no... no queixo. Caralho, eu tô dando de hot, né? Caralho, eu e o Utah nem precisou, mano. Oi, Xota! Você é o Super Xota! Mano... 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 Agora você tem que dar um bom medo, mano. Cê é louco. É, poucas ideias, filho. Não gosta de DJ e molequinho, não, mano. Só que não engrossa a voz aí, não. Mano... Primeira vez eu ir com ele, cê é louco. Paguei vitória, hein, família. Pitbull ainda que eu peguei o... Pega o buff e dá certo, pê. Vamos lá.